O encontro semanal no Céu das Artes foi marcado pela homenagem ao Dia do Gaúcho. Declamações de poemas tradicionalistas. O soro do inocente, a dor na carne de quem provou do pecado. Músicas gaúchas e a valorização do tradicionalismo marcaram o encontro da terceira idade. Os idosos nunca deixam de manter suas tradições. E nós somos praticamente descendentes de gaúchos, o sul do Brasil. E estamos fazendo uma linda homenagem, todos eles praticamente a caráter. E é uma cultura, né Beto? A gente tem que manter essas tradições. E a gente fica muito feliz por eles, respeitar o Rio Grande do Sul, respeitar a tradição gaúcha. Está muito lindo. Para os integrantes da terceira idade, a maioria com raízes do Rio Grande do Sul, uma oportunidade de relembrar as tradições que fizeram parte de suas vidas. A gente fica até emocionado, né? A gente nasceu lá em São Marcos. Quando eu nasci, eu pertencia para Caxias do Sul, né? Porque São Marcos era distrito. Aí depois passou ao município, né? Mas eu nasci lá. E saí de lá com 17 anos, vim para Mariópolis. E depois para cá. Então hoje é um dia muito, muito especial.